Juntinho, Juntinho, Juntinho Fique na vida, na vida, na vida, na vida, na vida Se afeliciar em nossa volta O tanto é que custa uma medição O quanto vai na sua consciência Todas as ruas que têm a televisão, como disserás, divisão, divisão. Todas as ruas que têm a televisão, como disserás, divisão, 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 divisão. Todas as ruas que têm a televisão, como disserás, divisão, 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 divisão. Todas as ruas que têm a televisão, como disserás, divisão, 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 divisão.